Me convidaram pra ir no sumir, mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá? Era o tal de fode, 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 fode Quando começou oPopina Música Esse é o Pique na Zona Norte Esse é o DJ Alisson Olha, olha a cara dela Ela é tipo assim Ela é da quebrada A mulher é o Pique Você que não sabe Se falou legal Aponta pra tua amiga Que também gosta de pau Essa coisa é de pau Essa daqui também gosta de pau Essa coisa é de pau Essa daqui também gosta de pau Essa daqui também gosta de pau Essa daqui também gosta de pau Toma, toma, toma Pau Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Fui, fui ficar, ficar que a novinha Mas que novinha linda Ela abriu as pernas e pediu só a... Toma a cabecinha Toma a cabecinha Toma a cabecinha Eu coloco no cabeceiro Toma a cabecinha Toma a cabecinha Toma a cabecinha Toma o cabeceiro É ele de novo... Capricha, cachota Que eu te capricho a pica Capricha, cachota Que eu te capricho a pica Descomplica e sente e fica T coisa... Joga o cabelo e sente e fica Desdeplica Ufa Joga o cabelo e sente e fica Com raiva de quem? Tá com raiva de quem? Não posso fazer nada sem sua amiga Senta bem, não posso fazer nada sem sua amiga Senta bem, não posso fazer nada sem sua amiga Não posso fazer nada se sua amiga se atabem Não posso fazer nada se sua amiga se atabem